Nós estamos estudando sistema de medidas. Nós estudamos que o sistema de medida, ele era arbitrário, ou seja, em cada região havia o seu próprio sistema. Para facilitar o entendimento entre as pessoas, foi criado o Sistema Internacional de Unidades, ou SI. Esse sistema, ele tinha como finalidade, uma das finalidades, padronizar o sistema de medida que nós utilizamos. Como, por exemplo, comprimento, área, volume, massa e assim por diante. Bom, esse sistema de medida, ele foi implantado no Brasil e é o que nós utilizamos hoje. Além dele, além desses, você vai encontrar outros sistemas, como, por exemplo, o Sistema Agrário, que não faz parte desse sistema internacional, mas ele é muito utilizado na medição de terras, fazendas, chakras e assim por diante. Qual é a unidade fundamental do comprimento? O metro. A partir do metro, você tem os múltiplos e os submúltiplos do metro. Quem são os múltiplos do metro? O quilômetro, o hectômetro, o decammetro. E quem são os submúltiplos do metro? O decímetro, o centímetro e o milímetro. A partir desses múltiplos e submúltiplos, você vai perceber que esses valores, eles aumentam de 10 em 10. 10 vezes maior ou 10 vezes menores. Isso quer dizer que você pode transformar de uma unidade para outra, através dessa regra. Então, se você quer transformar, por exemplo, algo que está na unidade centímetro para quilômetro, você vai dividir por 10 todas as vezes que passar por uma unidade de medida. Então, se você está no centímetro e quer chegar no quilômetro, você vai dividir uma vez, chegará no decímetro, mais uma vez chegará no metro, mais uma vez no decâmetro, mais uma vez no hectômetro, mais uma vez no quilômetro. O processo inverso se dá pela multiplicação. Se você quiser, então, transformar algo que está na unidade medida de quilômetro para centímetro, você vai multiplicar por 10 até que chegue na unidade desejada. Dentro do conceito de comprimento, nós estudamos o que é perímetro. O perímetro vai ser a soma dos lados da medida de qualquer figura plana. Quando você está falando de retângulo, quadrado, triângulo, essa é a definição de perímetro. Quando você trabalha com circunferência, essa definição muda. Então, você vai ter uma fórmula matemática para calcular o comprimento ou perímetro de uma circunferência. Você vai multiplicar o número 2 pelo valor de π, que nós já trabalhamos, que é o 3,14, pelo valor do raio dessa circunferência. Após estudarmos o comprimento, a unidade medida de comprimento, nós estudamos outra unidade medida, o tempo. Entendemos que o tempo, assim como o comprimento tem os seus instrumentos, régua, fita métrica, trema, o tempo também tem os seus instrumentos para medir. Relógio, calendário e assim por diante. Entendemos também que a contagem do tempo, ela se deu de forma diferente, em regiões diferentes e ao passar do tempo, essa contagem foi sempre ficando mais precisa. As pessoas sempre quisem fazer com que essas unidades fossem mais precisas. Um desses métodos de tornar a contagem do tempo mais precisa é o nosso calendário. O calendário, ele segue uma regra no qual ele considera que o nosso movimento em torno do Sol, ele leva 365 dias, 5 horas, aproximadamente 6 horas, um pouco mais de 5 horas. Devido ao fato dessas 5 horas ocorrer, além do 365 dias, você quer dizer que não é exatamente um ano. Então, quando nós temos ano bissexto, nada mais é do que essas quase 6 horas que vão sendo juntadas ao 1 de 4 anos para formar um dia, aproximadamente um dia. Entendemos que existem vários tipos de calendários que foram utilizados, que são utilizados até hoje, como o calendário lunar, o calendário solar, o calendário chinês, o calendário asteca, o calendário maia, o calendário gregoriano, que é o que nós utilizamos no dia a dia hoje. Hoje, é o mais comum de se ver nessa parte do mundo que nós moramos. Entendemos também que a unidade fundamental do tempo, a contagem, de acordo com o sistema internacional, é o segundo. E nós temos aí seus múltiplos e submúltiplos também. Nós temos o minuto, temos a hora, temos o milênio, o século, a década, o ano e assim por diante. Tudo isso é forma de contagem de tempo. Bom, qual a outra unidade de medida que nós estudamos? A unidade de medida de superfície ou área. A medida de área. O que seria isso? Seria calcular toda a superfície de uma determinada região. Assim como o comprimento, nós temos o metro como sendo a sua unidade fundamental, a medida de superfície, ela tem como sua unidade fundamental o metro quadrado. Assim, os múltiplos e submúltiplos dela também é semelhante aos múltiplos e submúltiplos do comprimento. Você vai apenas acrescentar a palavra quadrado. Então, os múltiplos serão quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado. E os submúltiplos? Centímetro quadrado, decímetro quadrado e milímetro quadrado. Observe que quando você quer transformar de uma unidade para outra no comprimento, você vai multiplicar por 100, por 10 aliás, no sentido quilômetro para milímetro e dividir por 10 no sentido milímetro e quilômetro. Quando você está trabalhando medida de superfície, você vai fazer a multiplicação por 100 ou a divisão por 100. Então, se você quer converter de uma unidade para outra, cada vez que você passa por uma unidade, você multiplica por 100 ou você divide por 100. No sentido quilômetro quadrado para milímetro quadrado, nós dividimos por 100. No sentido milímetro quadrado e quilômetro quadrado, você multiplica por 100. É importante lembrar desse conceito porque você vai utilizá-lo para comprimento, área e volume. Entendemos que calcular a área depende daquela figura que você está trabalhando. Se o formato do lugar que você quer calcular a área se parece com o retângulo, você multiplica base vezes altura. Se se parece com o quadrado, você multiplica os lados. Se se parece com o paralelopípedo, você também multiplica base vezes altura. Se se parece com o triângulo, multiplica-se base vezes altura e divide por 2. Se parece com o trapézio, aí você também já muda a fórmula. Assim como o losângulo e o círculo. Observe que a cada forma geométrica, você tem uma forma diferente de calcular. Caso o seu cálculo seja de uma área que não se enquadre em nenhuma dessas figuras, você faz a decomposição das figuras até encontrar figuras que você consegue identificar, como triângulo, retângulo e assim por diante. E aí você pode fazer o cálculo. Bom, o que nós vamos estudar agora? Nós vamos estudar mais algumas unidades de medida. Nós vamos estudar a temperatura, que é uma outra unidade. Temperatura. Qual é a definição dessa unidade de medidas? Bom, o grau de agitação das partículas que formam o corpo e a capacidade desse corpo de transferir ou receber calor estão relacionados com a temperatura. Então, observe que temperatura, ela é a capacidade de um corpo. O corpo aqui não quer dizer simplesmente pessoas, quer dizer todos os objetos no geral. Tanto seres vivos como seres que não estão vivos, seres inanimados. Bom, todos esses corpos, todos esses objetos, em modo geral, eles podem receber calor ou transmitir calor para entrar em equilíbrio com o seu sistema, para entrar em equilíbrio ao lugar que ele está, na região que ele está, no seu ambiente. E essa agitação das moléculas é que nós chamamos de temperatura. Os valores de temperatura são determinados por um aparelho chamado termômetro. Lembra que quando nós trabalhamos o conceito de comprimento, nós vimos que tem os instrumentos para medir o comprimento das coisas, como a régua e a trema. Quando nós estudamos as medidas de tempo, nós entendemos que também tem os seus instrumentos para medir o tempo, como relógio e calendário. Quando nós trabalhamos a área, nós não falamos sobre medidas de instrumentos que utilizam para calcular a área, porque são os mesmos para você calcular o comprimento. Agora que nós estamos trabalhando a temperatura, o aparelho ou instrumento que nós utilizamos para aferir a temperatura de algo é o termômetro. O termômetro e sua graduação é denominada de escala termômica. As três escalas termômicas mais utilizadas no mundo são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Bom, observe que você pode encontrar em outros lugares outros tipos de termômetros, mas essas são as que você mais vai conseguir encontrar para ser utilizadas. E cada uma são utilizadas em regiões diferentes. Nós utilizamos o termômetro que geralmente no Brasil está sempre na escala Celsius. Escala Celsius. A escala Celsius foi construída em 1742 pelo físico e astrômono sueco Ander Celsius, que adotou para o ponto de fusão do gelo o valor zero e para o ponto de ebulição da água o valor 100. Divide-se o intervalo obtido entre os pontos fixos em 100 partes iguais. Em cada parte corresponde a uma unidade da escala, que foi denominada de grau Celsius, cujo símbolo é o C. Como o intervalo entre os pontos fixos dessa escala foi dividido em 100 partes iguais, ela recebe o nome de escala centigrada, ou centesimal, e atualmente escala Celsius. E essa é a mais utilizada no Brasil e em todo o mundo. Na escala Celsius, então, nós temos como nosso termômetro comum que utilizamos no nosso dia a dia. Ela é dividida em 100 partes iguais, que vai do valor zero até o valor 100. Nós temos também a escala Fahrenheit. Ela foi construída em 1727 pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit. Ele adotou como valor zero para a mistura água, gelo picado e sal. E o valor 100 para a temperatura do corpo humano. Dividiu-se esse intervalo entre esses pontos fixos, em 100 partes iguais. E cada parte recebeu o nome de um grau Fahrenheit. O símbolo é o F. Ao compararmos os pontos fixos escolhidos por Fahrenheit e Celsius, temos que o ponto de fusão de gelo, fusão do gelo, sob pressão de 1 atmosfera, o valor 32 Fahrenheit. E para o ponto de vapor da água, também sob pressão de 1 atm, o valor de 212 Fahrenheit, o intervalo dividido em 100 partes iguais, como o do sueco, do Celsius. E é dividido em 180 partes iguais à escala Fahrenheit. Observe que aqui você tem uma associação entre as escalas. Já que ambas elas têm 100 partes iguais, você vai observar que na escala Celsius, o que corresponde a 0 graus, na escala Fahrenheit vai considerar 32 graus Fahrenheit. E aquilo que nós consideramos como 100 graus na escala Celsius, será considerada 212 na escala Fahrenheit. Escala Kelvin. O físico irlandês William Thomas, que recebeu o título de nobreza como Lord Kelvin, estabeleceu em 1848. Ou seja, em 1848, nós temos aqui uma nova escala sendo utilizada, que é a escala Kelvin. O Kelvin verificou experimentalmente que a pressão de um gás, ele diminui 1 dividido por 273 do valor inicial. Quando resfriado o volume, quando resfriar o volume a 0 graus Celsius, para 1 grau Celsius, negativo. Observe que aqui nós temos um conceito de temperatura que geralmente nós ainda não estudamos, que é o valor negativo. Nós sabemos que os números, eles não concluem no zero. Nós temos valores menores do que zero, que é um indício, nós podemos ver isso através da temperatura. Menos 1 é um número menor do que zero. Kelvin atribuiu o valor zero para o estado térmico em que a pressão se tornasse nula, do valor de 1 Kelvin, a uma extensão igual a 1 grau Celsius. De modo que o ponto de fusão do gelo corresponde a 273 Kelvin e o ponto de ebulição da água corresponde a 373. Observe que aqui você tem também 100 partes iguais divididas, assim como as nossas outras duas escalas. Esse experimento feito, ele é experimental, ou seja, não temos um experimento físico que foi realizado. Posteriormente, descobriu-se impossível atingir o estado de adietação da molécula nula. As moléculas têm uma energia denominada energia do ponto zero, ou zero absoluto. E é inatingível na prática. Você vai entender aqui que as moléculas de todos os objetos e corpos, elas se agitam e isso faz com que ela possa ter calor. Ele está dizendo, então, que de modo geral, o zero absoluto seria quando essas moléculas, elas não tivessem mais movimento. Ela ficaria totalmente parada. Mas isso é inatingível na prática. Se nós estamos falando de temperatura, e estamos falando que a temperatura nada mais é do que o movimento das moléculas que compõem o corpo, então nós podemos também entender o conceito aqui de calor e equilíbrio térmico. Calor é uma forma de energia, ou seja, calor é a energia térmica em trânsito, ou seja, em movimento, sempre fluindo espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso significa que, para haver calor, é necessário que exista uma diferença de temperatura entre os corpos. Equilíbrio térmico acontece quando dois corpos com temperaturas diferentes trocam o calor entre si até que alcance a mesma temperatura. Bom, como eu posso lembrar, pensar nisso na prática? Imagine que você tirou de dentro da geladeira uma garrafa. Ela está bem mais fria, vamos dizer assim, do que o ambiente. O ambiente está bem mais, com a temperatura bem mais elevada do que a da garrafa. Então, a tendência é que o ambiente e a garrafa tentem entrar em equilíbrio térmico. Ou seja, aquele que tem mais calor, ele vai ceder para aquele que tem menos calor até que eles entrem em equilíbrio térmico. Então, o ambiente que está mais quente vai tentar aquecer a garrafa para que a garrafa fique na mesma temperatura que o ambiente. Então, a água, se ela estiver congelada, ela vai descongelar e ela vai se tornar em temperatura, ela vai ficar em temperatura ambiente para entrar em equilíbrio com o local onde ela está, se estiver com calor maior do que o da garrafa. Isso, de modo geral, é o que vai acontecer. Esse equilíbrio térmico, ele é espontâneo. Você não consegue parar esse movimento de equilíbrio. Sempre que você tem dois objetos em contato e um está com mais calor do que o outro, então, sempre vai querer, eles sempre vão querer entrar em equilíbrio. Aquele que tem mais calor, que você tem a sensação que está mais quente, vai ceder energia para aquele que tem menos calor, aquele que você vai dizer que tem a sensação de frio, para que os dois tenham a mesma temperatura. Como nós vimos, nós temos, de modo geral, três tipos de escalas, que são aquelas mais usadas. Existe uma relação entre elas. isso quer dizer que você pode converter de uma temperatura que está marcada em uma escala para a outra escala. As escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Bom, como eu posso fazer? Através da divisão. Se você quiser converter de uma temperatura para outra, você tem a temperatura Celsius dividida por 5, a temperatura Fahrenheit dividida por 9 e a temperatura Kelvin dividida por 5. Observe se você tiver que fazer com que duas temperaturas sejam convertidas, basta você pegar as duas frações que você quer. Então, se você quer converter da escala Fahrenheit para Kelvin, então você pega a fórmula da escala Fahrenheit e da Kelvin, utiliza as duas e você vai encontrar o valor que você procura. Por quê? Porque essas três escalas elas são divididas em 100 partes iguais. A diferença é os valores que foram utilizados para cada uma. Na escala Celsius você tem do 0 ao 100. Na Fahrenheit do 32 ao 212. Na Kelvin de 273 a 373. O que significa, então, 0, 32 e 273? Do ponto físico é o ponto de fusão do gelo. É o ponto em que a água se torna gelo. O 100, o 212 e o 373 é o ponto de ebulição da água. Ou seja, quando a água evapora. Ambas as escalas utilizam numeração diferente, mas através de procedimentos matemáticos você pode fazer uma conversão entre as escalas. A partir dessa ideia sobre temperatura que nós estudamos, vamos ver alguns exemplos no nosso livro didático. A temperatura de um determinado corpo oscilou de menos 12 graus Celsius para 32 graus Celsius. Qual é a variação de temperatura desse corpo? Observe que esse objeto ele tinha uma temperatura de menos 12. Menos 12 é um valor que está abaixo de zero. 12 graus abaixo de zero. Bom, o que que eu vou pensar? Quantos graus ele aumentou ele aumentou de menos 12 a 32? 32 é um valor positivo? Ele está é um valor maior do que zero e menos 12 é menor do que zero. Você pode calcular, somar 32 com 12 ou utilizar aqui o raciocínio lógico. Se zero graus é maior do que menos 12, isso quer dizer que a sua sensação térmica quando está com zero graus é de mais calor de se sentir mais calor do que com menos 12. Com menos 12 graus você vai sentir muito mais frio. Então, do menos 12 graus até o zero graus você tem um aumento aqui de 12 graus. De zero a 32 você tem mais um aumento de 32 graus. Então, aumentou-se 44 graus entre menos 12 e 32 graus. Vamos para o nosso segundo exemplo. Em um determinado dia um termômetro que fica exposto na praça de uma cidade estava marcando 5 graus abaixo de zero. Bom, com o passar do tempo a temperatura subiu para 9 graus acima de zero. Depois caiu 7 graus. Nesse exato momento que temperatura está sendo mostrada no termômetro? Bom, lembra-se que apesar do nosso grau Celsius ser marcado de 0 a 100 0 ele está indicando aqui o ponto de fusão do gelo. Ou seja, o momento em que a água se torna gelo. Mas temos temperatura que é abaixo disso. Bem abaixo disso. Então, quando você diz que a água é abaixo de zero você está dizendo que essa temperatura tem a sensação térmica mais fria ainda do que o zero. Quando ele falou que marcava menos 5 então ele marcava 5 abaixo de zero quer dizer menos 5 graus. De menos 5 graus a temperatura ela subiu para acima de 9. então você tem que ele era menos 5 graus Celsius então menos 4 menos 3 menos 2 menos 1 zero graus aqui ele já aumentou 5 graus zero um grau dois três quatro quando ele ficou quando ele subiu quando ele subiu para 9 acima de zero ele subiu 14 por quê? porque ele subiu 14 graus você vai contar de menos 5 até 9 você vai ver que os números vão ser 14 menos 5 menos 4 menos 3 menos 2 menos 1 zero um grau dois três quatro cinco seis sete oito nove quando chega em nove graus você teve um aumento de 14 graus depois disso caiu sete graus bom você vai voltar sete graus se você está no nove graus e volta sete graus você vai parar em dois graus observe aqui que você tem várias formas de raciocinar com essa temperatura o que você tem que tomar cuidado quando se traz de temperatura valores abaixo de zero geralmente eles são marcados com o símbolo de negativo na frente menos 2 menos 3 menos 4 são temperaturas que estão abaixo de zero concluímos assim o nosso estudo sobre temperatura no nosso próximo vídeo nós continuaremos trabalhando outros tipos de medidas de unidade de um teto para me teto Obrigado.